Olá, aventureiros! Tudo bem com vocês? Buenas moçada, estamos saltando da cama daqui a pouco aqui na Pedora, a gente nunca tinha feito um vídeo gravando o nosso início de dia aqui, aqui está a cama montada, ele atrasa nossas coisinhas, deixa eu filmar a bagunça, você não quer que filme, aí ó, fica tudo as tranqueiras atiradas por cima, que a gente ontem teve uma janta aqui na casa de um amigo novo que a gente fez, vocês vão ficar sabendo da história e também porque a gente está gravando esse vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui os nossos pets, onde que eles dormem, olha, Kiki, Duque, olha aí, olha aí, estão roncando ainda. O que que eles fazem da manhã? Eles vêm para cá, para a cama, encher o saco. Bom dia, oi, bom dia, acordaram, é, acordaram, 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 bom dia. São sete da manhã, são sete da manhã, a gente vai levantar, é, é claro que antes a gente vai levantar, né, vai tomar café, vai tomar banho, organizar a bagunça, aí depois a gente vai lá. Dá para ver o cenário, como é que fica com a cama montada, né. Olha só, feitiço desses bichos, que bichinho bem à tua, hein, coisa preta. Para, xaropão, deixa Kiki. Vamos dormir. Já foram, meu Deus. Vocês são ligeirinhos, né. Bem de novo, bom dia, de novo, vem. Isso acontece todo dia, aventureiros, todo dia. Quer passear? Vamos passear? Vamos levantar para passear? Vem, pretinha. Vem. Kiara. Ficar bicho preto. Vem, Kiara. Vem, compara, vem. Pode vir. Ai, 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 ai. Agora volta lá para a caminha, vamos? Vamos lá para a caminha. Os dois para a caminha agora, vamos? Vai lá, vai. Vai, Kiki. Vai. Vamos que a gente já vai levantar, vai fechar a cama. Vai. Vamos lá. Vai. Vai. Cama. Então, aventureiros, agora o Gaúcho vai fechar a cama, vai fazer o modo sofá, vou auxiliar ele aqui. Pera aí. Viu? Agora a gente empurra aqui. E agora está o modo sofá, os pets estão lá, ó. E agora eu vou seguir do amor. Levanta daí, Di. Acho que a gente tem que guardar essas coisas, tomar banho, tomar café e sair. Então, aventureiros, o Alexandre foi tomar banho aqui. Eu já guardei as roupas de cama, ó. Aqui a gente, aqui está o pote dos cachorros, porque a gente não está no poço, a gente está no sítio aqui, né? Então, a gente colocou para dentro a pote de água dos melientes. Ali está a lixeirinha do banheiro, está aventureiros e o cesto de roupa suja. Então, a gente tira do banheiro, está aqui, ó. A gente tira ele do banheiro e coloca aqui para poder ter espaço. E os pets ficam esperando ali. Daqui um pouco eu vou dar a raçãozinha para eles. E vamos organizando aqui. Aí guardo essas bagunças, vai tudo aqui para o sofá, né? O corpo do Alexandre. Aí eu vou guardando aqui, eu boto tudo de volta. Dá mais uma fechada no sofá que eu dou o... Não fechou direito. Deu, aventureiros. Agora eu consegui fechar aqui. Dando uma pequena organizada aqui, né, aventureiros. E essa é a rotina de manhã, né, aventureiros. Para quem não conhece a nossa rotina. Aí vai organizando. Daqui um pouco eu vou fazer chimarrão. Aqui está o remédio do Alexandre, que está com dor de dente. Aqui as lentes dele, né? Que ele usa lente. Aqui garrafinha de água que a gente deixa. A roupa que ele vai vestir agora saindo do banheiro. A toalha ele deixa ali em cima, já pegou. Vamos botar as coisas aqui. Usar uma almofada. Um pouco que os pets vêm para cá também. Olha lá, espiando. O que está fazendo aí? Quero sair do banheiro, eu gosto de sair pelado. Vou terminar de arrumar aqui. E antes... No banheiro. Lança dos pelados. Então... Olha aí a galerinha comendo o seu... O seu café da manhã. Nós já temos que ir preparando aqui. Deixa eu me virar aqui. Olha aí o pessoal. Duque. Duque, está comendo a boia? E tu, pretinha? Todo mundo mascando. Vamos ver aqui o que a patroa está inventando aqui nesse banheiro. Oi. Pois é, negada. E aí de manhã cedo não pode faltar aquele chimarrão aí. Já tem uma tracadita. Aqui já está o mate servado. Até nunca já está esperando aqui que eu estou terminando de aquentar uma água bem quente. E nós vamos sair tomando aquele mate, né? E olha a coisa que eu mais gosto de fazer é dirigir tomando chimarrão. Se vou dirigir, eu gosto de dirigir tomando mate. Tem que ter um mate na hora de eu dirigir para passar o tempo. Senão não adianta. Campeiro. Como é que é? Gaúcho, que é gaúcho. Dirige tomando chimarrão. E serve e faz dirigindo ainda. Não, mentira. Senão dá pobreza. Então, aventureiros, agora o modo normal, né? Que a gente fica. Os pés de cinco ali. Gaúcho ali. Ou sentado ali no lugar da Chiara, né? Para mim sentar aqui. Mas hoje está trocado. Cafézinho aqui. A Chiara pegou o lugar hoje. Chimarrão. Meu iogurtezinho com granola. Pegou, cadê o Duque? Embaixo da mesa. Oi, Duque! Então, aventureiros. A gente está aqui no centro aqui de Itá. O Alexandre foi ali no despachante ali com o possível comprador da Pandora. A gente já foi no mecânico ali. Deu uma revisada, está tudo ok. Aí, agora ele vai ali no despachante para ver se está tudo ok com o documento, tudo. Ele está um pouco indeciso, então não sabemos se ele vai comprar a Pandora. A gente deu um desconto para ele, mas ele ainda está indeciso. E como a gente está viajando, a gente está aproveitando, né? Para passar onde tem os possíveis compradores. Então, se um não quer, a gente vai em outro. Agora, estacionadinha aqui. E era isso. Ela está top. Está aqui para fazer a sua... Então, estou aqui dentro da Pandora, né? Aventureiros. Aconteceu um acidente com o meu celular. Caiu, quebrou a tela aqui. A película, quebrou um pouquinho os cantinhos do telefone mesmo. Segurando os pets ali fora e conversando. E filmando. E estamos aqui esperando que o Alexandre e o possível comprador foram ali no despachante. Vamos ver se vão ficar com a... Vai ver se vai comprar a Pandora ou não. Está um pouco indeciso. Mas está aqui. Se ele não se... Quiser, a gente segue em viagem. Tem outros possíveis compradores. E se ele quiser, a gente vai ter que ir até Chapecó ou Concórdia para pegar um carro de aluguel. A gente estava até vendo o Uber, mas não tem o Uber disponível, né? Então, a gente vai ver isso. Aí, tem que guardar todas as coisas em umas caixas. Umas coisas que a gente nem sabe ainda como é que vai ser. Porque a gente não sabe se vai vender ou não, né? Então, está essa indecisão, né? Então, a gente não pensou ainda o que a gente vai fazer de verdade. Bom dia, moça. Bom dia. Eu posso dar uma de curioso? Pode. Eu estou fazendo um também. Olha, está aqui os cachorros. E olha, eu passei de cara aqui. A pedra da parede ficou bonita o teu ali, né? Sim, sim. Tem banheiro aqui atrás. Sim, eu estou fazendo também. Eu estou montando um. Eu moro aqui na vinda. Na vinda. Eu estou fazendo também. Eu estou fazendo também. E aí E aí E aí